Parapapupeira 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 Com mim, mas repensar, com mim Parapapumpeira, parapumpeira, parapapá Parapapumpeira, parapapá Parapapumpeira, parapapá Chão Quando eu sentir que a palma da sua mão Eterri todos os seus dedos no chão Nunca vai pertencer o coração Sabedoria Tem um instante que pode aparecer Toda a verdade, tudo o seu A liberdade você vai sentir Mais vem dançar com mim Parapapumpeira, parapapucpapá Para pa pupeira para papá Para pa popeiração para papupaba Para pa pupeiracellada Para pa pupeiração para papupaba Para-pa-pu-pe-ra, pa-pa-pa Para-pa-pu-pe-ra, para-pa-pu-pa-pa Para-pa-pu-pe-ra, pa-pa-pa Para-pa-pu-pe-ra, para-pa-pu-pa-pa Para-pa-pu-pe-ra, pa-pa-pa Para-pa-pu-pe-ra, para-pa-pu-pa-pa Para-pa-pu-pe-ra, para-pa-pu-pe-ra, para-pa-pu-pa